Fala galera, beleza? Tudo bem? Marcela Pontes trazendo mais novidades. Ontem foi um dia cheio de novidades e agora tá aqui mais uma galera. Ó só, o cachorro... Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro não! Ó só, o cachorro mecânico está disponível aqui na loja do Brasil, cara. Finalmente saiu hoje, dia 10 de abril, à noite agora, lançou aqui o cachorro mecânico. E a gente já vai pegar ele aqui pra ver o que ele faz, né? Beleza? Ó, compre agora, já vamos clicar aqui, acabei de abrir aqui minha conta. Vamos já abrir aqui, vamos ver o que ele faz aqui. Cara, eu tenho na conta os diamantes certinho pra comprar ele. Eu já vou pegar logo ele aqui, deixa eu ver se eu tenho um cupom de desconto. Nossa, era só 20 de desconto? Melhor que nada, né? Tá aí ele, galera. Tá aqui, já vou compartilhar ele aqui, vou salvar ele aqui no meu gerenciador de arquivos aqui. E depois eu vou usar ele aí pra compartilhar nas redes sociais, fazer a tumba aqui do que vocês vão estar vendo aí com certeza, né? Então tá aqui ele. Vamos jogar já com ele, galera. Vamos fazer já uma partidazinha básica aqui com ele. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver aqui em patch. Vamos voltar aqui. Deixa eu fechar aqui, já lancei ele. E vamos ver quanto que já tem de desconto, cara, na questão ali do festival de verão. Olha lá, mano. Já passamos dos 50%, hein? Falta pouca coisinha pra chegar nos 60%. E a gente tá chegando aí, viu? E isso aqui, lembrando, galera, que isso aqui é mundial, tá? É em todos os freefires, em todos os servidores, tá? Isso aqui tá valendo. Beleza? Vamos fechar aqui. É a skin, essa aqui eu não quis, galera, porque é muito cara. É, mano. Não quis porque é muito cara. É o 999 no acesso antecipado até o dia 11, né? Ou seja, até amanhã. Hoje são dia 10 que eu tô gravando esse vídeo, mas vou estar lançando aí dia 11. Infelizmente, essa skin aqui não vai dar pra eu comprar porque é muito cara e eu não tenho tudo isso aqui, beleza? Mentira! Vamos adiantar aqui e vamos ver lá o cachorrinho como é que tá. E tá lá, 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 tá aqui. Vamos trocar ele aqui, o pet. Eu tinha já aqui, ó, como vocês podem ver, eu já tinha o meu gatinho completo aqui, né? É, pra mudar o nome. 200 diamantes, não quero mudar. Muito bem, vamos escolher aqui. Tá aqui ele, o cachorrinho. Então ele veio aqui, ó, pra mudar o nome. Grátis, cara. Grátis. Mas aí, ó, o cachorrinho, você pode mudar o nome de primeira sem precisar pagar nada por isso, cara. Então vamos dar aqui o nome do nosso cachorrinho. Eu vou pôr o nome desse cachorro, o nome da minha cachorra, tá? Pipoca. É o nome da minha cachorrinha, tá? Então deixa eu ver se vai dar de mudar aqui. Grátis. Beleza, mudei. Tá aí a minha cachorrinha. Vai ser uma cachorrinha chamada Pipoca. Olha o latido. Ela dá um latido, galera. Deixa eu aumentar aqui pra vocês ouvirem aqui o latidozinho dela. Cara, olha aí, ela voando. Dormindo. Muito show, ó. Ah, sim. Aqui é no level 7 que ela vai ficar toda colorida. E aqui no level normal, cara. Não faz nada de diferente, né? Deixa eu ver se... Pra mudar de novo aí já muda, ó. Pra mudar de novo aí já é 200 conto. Mas a princípio... Não, isso é interessante. Gostei disso. Legal. Vamos jogar então com ela, tá? Olha só aqui minha cachorra, cara. Beleza, galera. Vamos ver aqui. Novo modo aberto. Vamos ver se abriu alguma coisa aqui diferente. Não. Só o Revolta Mortal. Ainda não apareceu. Aquele modo que eu fiz no vídeo passado. Se você não assistiu, eu vou deixar passando aí na frente aí, ó. Sobre o novo modo que abriu aqui, tá? Eu vou pôr aí o insert aí da telazinha pra vocês verem aí que foi o novo modo que abriu. E aqui ainda não tem. No Brasil ainda não tem, tá? Vamos entrar em squad? Squad aleatório? Não, não. Vamos solo mesmo, né? Vamos entrar aqui no solo. E vamos ver esse nosso cachorrinho aí andando, cara. Tô doido pra ver ele na partida o que que ele faz, galera. Vamos lá. Galera, só lembrando. Se você ainda não for inscrito aqui, já se inscreve aqui no nosso canal. Ativa as notificações que a gente sempre tá tentando trazer. E as novidades lá do mundo aqui do Free Fire. Sempre aqui em primeiro lugar. Nossa, já tem um... Ah, esse aqui é da temporada passada, camisa de mestre. E quem tá ali na placa em primeiro, tá? Nós aqui mesmo. Mapontes. Tá? Vamos fazer aqui essa lá... Essa novidade junto com essa lá... Cadê meu cachorrinho? Ah, tá aqui o cachorro. Aí, ó. E ele aqui, ó. Vou tentar chegar mais perto dele. Olha lá ele lá, ó. Tá de fazer alguma coisa? Não dá de fazer nada, velho. Ah, é aqui, pô. Tô clicando no cachorro. Uh, sumiu. Ele não tem nenhuma animação ainda, não, galera. Não saiu. Olha lá ele, hein. Olha que filezinho, que bonitinho. Vamos ver na partida o que que ele faz? Vamos ver ele pulando do avião, né? Que o gatinho, ele pula junto com a gente. Vamos ver se pula aqui. O que que acontece aqui quando a gente pula? Comenta aí, galera. O que que vocês acharam desse cachorrinho? Vocês já compraram de vocês? Comenta o nome de vocês aí. Coloca a hashtag e o nome do cachorrinho de vocês, tá? O meu é Pipoca. É o nome da minha cadela que eu tenho aqui em casa. Vou pular logo ali em clock e tal. Logo pra já cair matando ou morrendo. Só pra o vídeo ficar mais dinâmico. Olha só ele voando aqui, mano. Olha só que bonitinho. Olha. Caraca, que massa. Olha ele voando aí, maluco. Caraca, cadê ele? Sumiu. Ah, tá ali. Olha ele. Caramba, mano. Muito top. Olha aí o nomezinho aparece ali. Pipoca. Que massa. Muito da hora, mano. Gostei, gostei, gostei muito desse novo pet aí. Melhor que o gato. Eu gosto de gato, cara. Mas o cachorrinho ficou em sombra de dúvida bem melhor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E morreu. Morri. Ai, eu tava tão ligado no cachorrinho. Bem, galera. Mas o vídeo era esse aí. Só pra mostrar aqui o petzinho, tá? Então não vou fazer nenhuma gameplay. Não vou fazer nenhuma mitagem legal aí no vídeo. Era só pra mostrar um novo pet aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o like aí. Se inscreve aqui no canal caso não for inscrito. E é claro, se você puder me seguir lá no Instagram. Segue lá que eu sempre tô postando as novidades lá, beleza? E aqui tá o nosso cachorrinho, que não deu de fazer nada com ele. Ele não tem nenhuma skin ainda. Bem, galera. É isso aí. Valeu. Fiquem todos com Deus. Fui. Fiquem todos com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri